Galhães, Donírio Bolsas, Raul Belém, Roberto Andrade e Sargento Rodrigues, membros da supracitada comissão. Estão presentes também a deputada Celise Daviola e os deputados Angílio Guimarães, Celino Citroassel, Noraldino Júnior, Guilherme da Cunha, Bartô e Betão. Havendo número regimental, o presidente, deputado João Magalhães, declara aberta a reunião e nos termos do parágrafo 2º do artigo 102 de interno, procede a leitura da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunico o recebimento das seguintes correspondências, publicadas no DL, de 8 de 8 de 2020. Ofício do senhor Igor Mascarenhas Eto, secretário de Estado e Governo, e Gil Soares Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Estados Minas Gerais. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei complementar 46 de 2020, do qual ocorre a leitoria. Passa-se a primeira fase da segunda parte, a ordem do dia, que compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre a posição e sujeito de apreciação do plenário. Na fase de discussão do parecer, que conclui pela rejeição das emendas de número 3, 4, 3, 28 a 32, 37 a 44, 46, 51, 58, 61, 64, 73 e pela aprovação do projeto de lei complementar número 46 de 2020, na forma do substitutivo número 2, ficando prejudicadas as emendas 12, 45, 55, 57, 63. A matéria deve ser apreciada por decurso de prazo da reunião. A presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária hoje, 21 horas e 5 minutos. Determine a laboratura da ata e encerre os trabalhos. Para discutir, presidente. Para discutir, tem vossa excelência a palavra por até 10 minutos. 5 minutos. Eu pensei que o senhor estava aumentando o meu tempo. Você merece, até meia hora. Presidente, eu pedi para fazer a leitura, pedi que fosse feita a leitura, pedi para discutir a ata, para fazer um apelo, fazer um apelo ao líder do governo. Cadê o líder do governo? Aqui. É essa a ideia mesmo? É apresentar um parecer e votar no mesmo dia? O parecer foi apresentado quase 8 horas da noite. São 9 horas e 10 minutos. Não teve uma hora. E no momento que ele foi apresentado, foi lido pelo relator, nós encaminhamos adiamento de discussão, requerimento de votação nominal do requerimento de adiamento de discussão. Quer dizer, a gente não vai ter a possibilidade de fazer a leitura. As entidades sindicais, que tanto foi prometido a elas fazer um processo pelo parlamento, de escuta, de diálogo, elas sequer vão ter lido o parecer antes que nós façamos a conclusão da votação aqui? Essa é a ideia mesmo? A rapidez, ela significa que a reforma não é boa. Quem está com tanta pressa é porque sabe que o seu conteúdo é um conteúdo que desgasta, então quanto mais cedo, mais rápido, com menos discussão for votado, tanto melhor, porque aí passa, previdência é uma coisa de longo prazo, as pessoas vão entender quando elas se aposentarem, o IPSENG, daqui a pouco começa a privatização do IPSENG, aí vai ser nova batalha, o governo ganha essa discussão de reforma, aí vai vir a reforma administrativa, vai vir o fim da FUNED, vai vir o fim da Escola de Saúde Pública, porque é isso que já está sendo gestado pelo governo do Estado. não faz o menor sentido a dinâmica que o governo quer dar à tramitação da reforma da previdência. É um governo que já não conversa com quem pensa diferente, não estabelece processos de negociação efetivos, negociar é você apresentar uma demanda, o outro te ouvir, os dois têm que sair da posição. O governo não só não sai da sua posição, mas avança para destruir o outro. É isso que nós estamos vivendo aqui desde as 13 horas, gente. O encerramento da discussão do Projeto de Lei Complementar e da PEC encerrou na sexta, hoje já é segunda. A mesma dinâmica feita no período anterior, ela saiu da Comissão de Constituição e Justiça numa sexta, na segunda de manhã ela estava pautada aqui na Comissão de Administração Pública. E nós vimos a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária em menos de 24 horas designar relator, emitir parecer, votar o parecer. Em menos de 24 horas. Qual é a necessidade dessa pressa e da ausência de um processo que sequer as pessoas conseguem entender? Porque a categoria, uma das categorias que eu busco representar no parlamento está em teletrabalho. Ela não conseguiu. Vocês acham que a professora está desde as 13 horas acompanhando a discussão aqui? Não, gente, as pessoas estão trabalhando. Ela está em teletrabalho. Ou a diretora de escola que está presencialmente resolvendo um monte de coisa que tem sido a ela obrigada a discutir. as auxiliares de serviço, que muitas delas estão sendo obrigadas a fazer entrega de kit, kit do PET lá das apostilas, ou então a discussão da entrega de kit de alimentação escolar. As pessoas não acompanham a discussão de comissão numa segunda-feira às 13 horas. Elas estão trabalhando. Elas vão ter condições de entender o que aconteceu durante o dia e agora. Elas estão chegando em casa, aliás, desculpa, muitas já estão em casa, mas elas estão desligando o computador ou o celular por agora, das suas atribuições enquanto servidores, servidoras públicas. Servidores de superintendência estão em teletrabalho, trabalharam o dia inteiro. Ou vocês acham que as pessoas não trabalharam e ficaram aqui nos acompanhando a discussão? Não, a comissão discutiu num dia último em que as pessoas estão trabalhando. Quer dizer, nem a virada da segunda para a terça as pessoas terão para entender o que está sendo proposto. O parecer aqui é novo, não é? Não é igual ao que estava no plenário. O parecer na PEC, possivelmente, também foi um novo parecer. As pessoas não têm tempo de analisar. Aí, depois, eu tenho que escutar que as pessoas estão criando coisas que não existem, falando de... As pessoas podem criar o que elas quiserem. Não tem espaço de elas nem entenderem o que está acontecendo. Essa rapidez... São nove horas da noite. Qual é a necessidade? Nós não podemos dar pelo menos 24 horas para que os deputados tenham acesso ao parecer e possam fazer o debate. É só isso, presidente. Obrigado, deputada. Passa-se a primeira fase do Aldo Diga. Compreende a discussão e a votação de pareceres e sua proposição e sujeito de apreciação do plenário. Projeto de lei complementar número 46 de 2020 do governador do Estado, que altera a lei complementar número 64 de 25 de maio de 2002 e a lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014, cria a autarquia Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, institui fundos de previdência do Estado de Minas Gerais, altera a lei número 869 de 5 de julho de 1952 e dá outras providências. A referida proposição recebeu em plenário no primeiro turno, as emendas número 3, 4, 12, 13, 28, 32, 37, 51, 55, 57, 61, 63, 73 e volta a esta comissão para aparecer. Sobre a mesa, requerimento da doutoria deputada Beatriz Serqueira, requer que seja submetida a votação nominal o requerimento para que seja retirada de pauta o PLC 46 de 2020 do governador Romeu Zema Neto. O requerimento não será discutido, não será recebido por força da liberação da mesa número 2767 de 2020, artigo 5º, parágrafo 3º. A votação será nominal e realizada uma única chamada. Então, o requerimento está prejudicado. Requerimento sobre a mesa. A deputada que subscreve aqui a vossa excelência nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º regimento interno, seja retirada de pauta o projeto de lei complementar número 46 de 2020 do governador Romeu Zema Neto. Tem, vossa excelência, a palavra por 10 minutos para encaminhar. Eu estou numa dúvida, presidente, para que as pessoas possam entender a dinâmica. Eu não estou aqui para fazer nenhuma espécie de heroísmo individual. de depois dizer que fiquei tantas horas, foi até a madrugada, nesse debate. Então, eu vou fazer completamente diferente. Façam a discussão e a votação. A responsabilidade é de vocês. Eu passei o dia argumentando, eu passei o dia pedindo. Quando vocês entraram pela primeira vez nessa sala, a reunião foi aberta, a reunião foi encerrada, e saíram em grupo para as negociações. A única que ficou aqui, sentada, como estava, ficou, fui eu. Então, a responsabilidade é de vocês. Se realmente vocês acham que essa reforma será entendida pelos servidores como algo bom? Atacar o IPSENG, que é uma instituição centenária, vocês acham que isso é bom? Fazer a discussão de aumentar a contribuição previdenciária de categorias que estão há anos sem sequer ter a reposição da inflação. Se vocês acham que as pessoas vão compreender, como eu ouvi outro dia, não aqui, mas como está sendo tocada a situação, as pessoas vão compreender o nível do sacrifício, e elas já sabem que precisam se sacrificar, mas elas quem estão se sacrificando? Elas quem? Vocês estão arrebentando com uma categoria que tem uma média de remuneração de R$ 2.200. A massa do funcionalismo tem R$ 2.200, ou R$ 1.500, é dessas pessoas que nós estamos falando. Quantas vezes eu perguntei por que estão acabando com a previdência, com a aposentadoria específica das professoras? Qual foi o estudo apresentado para 40 anos de sala de aula e ter 40% da remuneração, diminuída da remuneração? Ou os 25 anos e ter 65% da diminuição da remuneração? Ninguém responde. A gente passa o dia inteiro, como foi a sexta-feira, falando, e a tática do silêncio é a tática da ausência do debate, porque o presidente tem a sua função de presidir a comissão. O líder do governo é dessa comissão. Nada que a gente pergunta tem resposta. Nada que a gente problematiza tem retorno. Eu li um parecer técnico, eu fiz três questões de ordem. É o silêncio. Vocês acham que é esse o papel do parlamento? Eu acho que estamos chegando em um nível que tudo bem. Tudo bem, a responsabilidade é de vocês. Eu sei que fiz a luta correta. Eu sei que apresentamos, porque não apresentei emendas sozinha, emendas que pudessem atacar aquilo que estava sendo retirada de direitos. Se tem alguém que acredita que essa reforma emendada tornou possível, ou a gente não entendeu o conteúdo, ou a gente não conhece quem é servidor público, ou a gente não sabe a vida do servidor público. Porque, para algumas pessoas, não precisa discutir aposentadoria. Porque aposentadoria, gente, é para quem é trabalhador. Quem não é classe trabalhadora, quem é de outra classe social, não faz diferença debater aposentadoria. A aposentadoria é para o senhor que está me filmando atrás da Câmara. Ele precisa da aposentadoria. A aposentadoria são os meninos que estão ali, eu não sei como é que chama essa ilha, que vocês ficam, mas que vocês cuidam para que as coisas aconteçam. Essas pessoas que precisam da aposentadoria. O policial legislativo que está aqui na entrada, ele precisa da aposentadoria. Então, assim, nós estamos votando alguma coisa que grande parte dos que votarão não pertencem à classe trabalhadora. Está votando alguma coisa alheia. Alheia à sua vida. Eu e deputado Sargento Rodrigues temos profundas visões diferentes de mundo. Mas ele é um sargento. O sargento aposenta. Porque, se ele não aposentar, ele vai viver do quê? Depois da dedicação ao serviço público. Da mesma forma que a professora. Essa é a diferença do que nós estamos debatendo aqui. Então, assim, pouco adianta eu argumentar, porque a ordem é tocar e aprovar esse parecer. Nós estamos mexendo na vida de pessoas sem tê-las escutado. Um processo que fosse direto, fosse feito uma... Se a pandemia nos impossibilitava, mas o argumento da pandemia não foi válido em nenhum momento aqui, uma consulta direta em que o servidor colocasse o seu nome, o seu MASP e dissesse o que pensa. A Assembleia está tocando uma reforma sem ouvir os servidores. Sem ouvir os servidores. Minimamente. Porque, até se ouvisse ou se levasse em consideração o que está sendo proposto, a consulta que é feita no site, a consulta no site diz para a gente votar contra a reforma, que é um processo, inclusive, espontâneo. O medo do debate é tão absurdo, a covardia do governo é tão escancarada, que ele não reuniu com o sindicato, ele fez um modelo proforme de aparecer aqui, trouxe o mesmo PowerPoint, não pergunta nada para o servidor, porque o servidor, para ele, é descartável. cumpre funções que não precisam, porque o mercado é que tem que regular a vida das pessoas, e o Estado tem que diminuir, se não sumir da vida das pessoas. E, quando nós atacamos os servidores públicos, nós estamos fazendo a mesma coisa. A ideia de um servidor público descartável. O constrangimento que eu estou de fazer essa discussão, vendo servidoras, mulheres, atingidas por essa reforma, trabalhando, porque quem está em casa não acompanha, mas é que, para que essa comissão aconteça, tem um grupo de maioria de mulheres, competentíssimas no que fazem, porque é essa a nossa característica, nós somos competentes para fazer tudo em qualquer lugar, e que estão trabalhando em algo que vai lhes atingir profundamente. e a gente está tocando, parecendo um processo normal, ela vai fazendo a substrução, a gente vai tendo paciência. Gente, a vida de 400, 500 mil pessoas. Vocês já pensaram o que vai ser o IPSENG para o designado com esse desmembramento? Porque eu ainda vou estar aqui, porque ainda será nessa legislatura que eu vou dizer, olha, lembra quando a gente falava que não podia desmembrar, e vocês desmembraram, o IPSENG se tornou nisso. Vai ser muito rápida a mudança. Vocês acham que essa dinâmica que nós estamos fazendo acelerada colocará o governo em quais condições para depois dizer, agora é a hora da administrativa, porque a reforma da Previdência sozinha não vai trazer equilíbrio atuarial, não vai resolver o déficit, aí nós vamos ter que reformar administrativamente, arrebentando o servidor naquilo que a Previdência não arrebentou. Vai terminar a administrativa? Ainda não temos dinheiro, precisamos vender a Semig. Não deu tempo ainda, o dinheiro não foi suficiente, nós vamos vender a Copasa. Nós vamos entrar numa liquidação das lojas EMA, que é o que está acontecendo, e vai vender tudo, e não será suficiente. Então, assim, eu me sinto... Aí eu converso com as pessoas que estão nos assistindo, eu me sinto numa bolha. Esse espaço nosso é uma bolha, que não conversa com a realidade das pessoas, porque sequer as pessoas têm acesso a ela, ou nós a ela, eu não chamei nenhuma reunião, em função da pandemia, mas nós estamos vivendo de bolhas, de um lugar completamente distante da vida real e concreta das pessoas. e continuamos, assim, ao fazer a dinâmica como está sendo estabelecida. Então, assim, vou cumprir minha função com fôlego, mas eu lamento, porque a convocação dessa reunião para as 21 horas, ela disse assim, olha, vamos aprovar de qualquer jeito. Então, você vai falar os seus 10, 5 minutos, mas nós vamos aprovar de qualquer jeito. Eu lamento muito, eu lamento muito, porque a legislatura vai ser antes e depois dessa reforma, porque os apelos, sequer o apelo para a gente ler o parecer, eu fiz um pedido para a gente ler o parecer, que diferença faz, o que o Estado de Minas Gerais vai perder de dinheiro em não votar esse parecer hoje, votá-lo amanhã? Não, mas tem que ser hoje. Tem que impor a derrota. Ok, vou ficar aqui, serei derrotada, não vou cair de pé, porque eu sei que estou defendendo as pessoas, estou defendendo a vida concreta de muita gente, e eu sei que isso é importante para elas, e eu sei que essa reforma não vai trazer equilíbrio nenhum para o Estado, e eu vou estar aqui ainda nessa legislatura para lembrar disso. Ok, deputada. Só fazer uma correção. A senhora disse que nós suspendemos a reunião para fazermos acordos. Não é correto, não está correto. Nós suspendemos a reunião porque o relatório não estava pronto. Durante a tarde, nós acatamos várias emendas, inclusive duas emendas apresentadas pelo bloco, que a senhora faz parte, que é uma proteção aos adoecidos da Lei 100, e houve uma demora grande, de mais de quatro, quase cinco horas para a confecção do relatório. Eu acredito que o relatório foi aprimorado, melhorou muito. Nós recebemos uma pedra bruta e estamos entregando uma pedra polida. O relatório teve ganhos substanciais. Eu acho que vai atender plenamente todos os servidores ativos e nativos do Estado. Em votação... Em votação... O requerimento... Que solicita retirada de pauta do projeto de lei complementar número 46, 2020. Como vota, deputada Beatriz Serqueira? Voto a favor do requerimento, presidente. Voto sim a retirada de pauta. Voto sim a retirada de pauta. Deputado Leonidio Bolsas. Voto não, senhor presidente. Deputado Raul Belém. Voto não, presidente. Deputado Roberto Andrade. Não, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim pela retirada de pauta do PLC 46. Presidente, vota não. O requerimento foi rejeitado. Declaração de voto, presidente. Em Vossa Excelência, a palavra por cinco minutos para a declaração de voto. Não vou gastar nem isso, presidente. Nós já tivemos condições de fazer análise das alíquotas. As alíquotas efetivas médias servidores da ativa. O PLC original trazia uma média de 14,52%. A Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, em média, 13,37%. O substitutivo que está em discussão aqui hoje, uma média de 14,01%. A título de comparação, atualmente, as alíquotas da emenda constitucional 103 de 2019 para o Estado possuem uma alíquota efetiva média de 12,11%. Se alguém quiser discutir números, eu estou à disposição. Mas, como eu disse, não tem debate de conteúdo. A gente vai debatendo e vai argumentando e vai passando o tempo e os prazos que a gente tem o direito de fazê-lo. É isso, presidente. Só queria socializar que a gente já conseguiu fazer esse estudo da média das alíquotas. Obrigado, deputada. Requerimento de autoria, deputada Beatriz Sequeira, requer que seja submetido à votação nominal o requerimento para que seja adiada à discussão do PLC 46-2020. Pelos motivos já expostos anteriormente, deixe de receber. Prejudicado. Requerimento sobre a mesa, de autoria, deputada Beatriz Sequeira, requer o adiamento da discussão do Projeto de Lei Complementar nº 46-2020, do governador Romeu Zema Neto. Tenho a vossa excelência a palavra por até 10 minutos para encaminhar o requerimento. Pode colocar em votação, presidente. Em votação, requerimento. Como vota, deputada Beatriz Sequeira. Voto favorável ao requerimento. Deputado Leonidio Bolsas. Senhor presidente, como é o requerimento? Adiamento da discussão do Projeto de Lei Complementar. Voto não, senhor presidente. Deputado Raul Belém. Voto não, presidente. Deputado Roberto Andrade. Não, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim pelo adiamento da discussão do PLC 46, presidente. Presidente, vota não. Requerimento foi rejeitado. Requerimento sobre a mesa. Requer de autoria, deputado Beatriz Sequeira, requer ser submetido à votação nominal o requerimento para que seja adiada a votação do PLC 46, 2020. Por favor, prejudicado. Desculpe. Continua em discussão. Discussão o quê? Aparecer? Para discutir, presidente. 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 Nós vamos continuar a leitura das emendas. Nós paramos na emenda número 6. Proposta de emenda número 6. De autoria, deputado Sargento Rodrigues. O artigo 1º da Lei Complementar, número 132 de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 1º, parágrafo único, inciso 1. Os titulares de cargos efetivos, assim considerados os servidores, cujas atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidos em estatutos ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio do concurso público de provas ou de provas e titos, exceto o policial do órgão, a que se refere o inciso 3º do artigo 62 da Constituição do Estado, o policial civil do órgão, a que se refere o inciso 1º do artigo 136 da Constituição do Estado, e o ocupante de cargo de agente penitenciário ou sócio-educativo, que ingressaram na respectiva carreira até a data da entrada em vigor da emenda a Constituição do Estado do número de... Fecha aspas. Emenda número 7, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O artigo 72 da Lei Cumprimentar nº 129, de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas. do artigo 72 para inciso 2º, a linha A. Após 25 anos de contribuição, desde que conte pelo menos 15 anos do efetivo exercício nos cargos das carreiras, a que se refere o artigo 76. Fecha aspas. Emenda número 9, de autoria do deputado Sargento Rodrigues e do deputado João Leite. Desse a seguinte redação ao inciso 1º do artigo 8º da Lei Complementar nº 64, de 2002, modificado pelo artigo 8º do projeto. 1. Voluntariamente, aos 58 anos de idade, se mulher, e aos 63 anos de idade, se homem, cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos. Emenda nº 10, de autoria do deputado Sargento Rodrigues e do deputado João Leite. Desse a seguinte redação ao artigo 7º. Artigo 7º. A fixação do valor do benefício de aposentadoria dos servidores públicos e civis observará os seguintes critérios. 1. Será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições ao regime próprio de previdência social e ao regime geral de previdência social ou como base das contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição da República, atualizados monetariamente, correspondente a 100% do período cumulativo desde a competência julho de 1994. 2. A média que se refere, inciso 1, será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social para o servidor que ingressou no serviço público em carga efetiva após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente nos termos do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição da República. 3. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% da média aritmética definida na forma prevista nos incisos 1 e 2, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para homens e o que exceder o tempo de 15 anos de contribuição para as mulheres. Parágrafo 1º. O valor do benefício de aposentadoria corresponderá à totalidade da média aritmética simples de 80% das maiores contribuições, das maiores remunerações utilizadas, com base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência, aos quais esteve vinculado, desde a competência de julho de 1994, ou desde a competência do início da contribuição para as seguintes hipóteses. Um, no caso do inciso 2º, do parágrafo 2º do artigo 147 do ato das exposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. Dois, no caso de aposentadoria por incapacidade permanente quando ocorrer de incidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho e doença grave, contagiosa ou incurável. Parágrafo 2º, aplico-se o disposto no parágrafo 1º do inciso 3º do capítulo, ao caso de que trata o inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 146 do ato das exposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, e ao caso de que trata o artigo 14b, parágrafo 3º, o valor do benefício da apostadoria de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 36 da Constituição do Estado, corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 anos se homem e 15 anos se mulher, limitado a um inteiro multiplicado pelo valor apurado na forma do inciso 3º do capítulo, ressalvado o caso de cumprimento dos critérios de acesso para a apostadoria voluntária que resulte em situação mais favorável. Parágrafo 4º, o acréscimo a que se refere o inciso 3º do capítulo, será aplicado para cada ano que exceder 15 anos de serviço de contribuição para os segurados de que trata o artigo 149 do ato das exposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. Parágrafo 5º, as contribuições que resultam em redução do valor do benefício poderão ser excluídas da média desde que é mantido o tempo mínimo de contribuição exigido. Parágrafo 6º, na imposta prevista no parágrafo 5º é vedada para qualquer finalidade a atualização do tempo excluído que houver sido utilizado para verbação em outro regime previdenciário ou para obtenção de proventos de inatividade das atividades de que trata os artigos 42 e 142 da Constituição da República. Inclusive, para o acréscimo a que se refere o inciso 3º do capítulo e o parágrafo 4º. Parágrafo 7º, os benefícios previstos nesse artigo serão reajustados em conformidade com as normas do Regime Geral de Previdência Social. Emenda nº 11, de Autoria e Deputada Sargento Rodrigues, acrescente-se o inciso 3º ao parágrafo 1º da nova redação do artigo 7º da Lei Complementar nº 64 de 2002. Inciso 3º. No caso do limite previsto no parágrafo 2º do artigo 146 da Constituição do Estado. Catou tudo, presidente? Pelo visto, vai catar tudo. Tenho certeza. Esta presidência informa que nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. Continua em discussão. Para discutir, presidente. Ah, tem que opinar. Ele já tinha catado tudo. A presidência, como relator, opinamos contrariamente às propostas de emendas de 1 a 3, 5 a 7 e de 9 a 11. Você está catando alguma? Continua em discussão. Para discutir, conceda a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, demais colegas deputados e deputada, nós estamos aqui desde as 13 horas quando a Comissão de Administração Pública abriu e, felizmente, desta vez, nós não estávamos em viagem pelo interior do Estado visitando servidores públicos, como eu fiz neste final de semana, visitando as cidades de Natalândia, Buritis, Formoso, Chapada Gaúcha, Arinos e, para que o telespectador possa entender, Formoso é a cidade mais distante da capital Belo Horizonte, fica a 865 quilômetros. E fomos surpreendidos, fomos surpreendidos com um chamamento para a reunião extraordinária, para encerramento de discussão das emendas apresentadas na PEC e no PLC. eu tenho cobrado, talvez eu seja aqui, presidente, o deputado talvez seja visto por alguns, visto por alguns, como o deputado mais chato em cobrar do presidente, em cobrar dos líderes, em cobrar uma participação mais democrática dentro desse processo. talvez seja assim que alguns possam me enxergar como aquele que vem cobrando o tempo todo. E por que que eu venho cobrando desde o primeiro momento nesta comissão, presidente? Nós cobramos, cobramos e cobramos sem ninguém dar ouvidos às nossas vozes. temos sido surpreendidos com chamamentos de reuniões sem ninguém nos ouvir. E eu tenho dito, essa casa não pode ter apenas um pequeno grupo que seja ouvido, é preciso que nos ouçam. Nós falamos isso o tempo todo, principalmente em se tratando de uma votação, de uma reforma da Previdência que vai mexer com a vida de 600 mil servidores públicos de todos os poderes e órgãos do Estado. As nossas vozes só conseguiram ecoar quando os servidores bateram aqui à porta da Assembleia. Eu tenho pedido insistentemente, quase que pelo amor de Deus, vamos permitir uma participação maior no plenário, nas comissões, nós estamos castrados em nossas prerrogativas e atribuições parlamentares. Nós não estamos recessendo. Por quê? Eu não posso fazer uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública, onde lá nós teríamos oportunidade de chamar os servidores da segurança pública que estão sendo afetados por esta reforma. de forma contundente. Então, eu não posso chamar os policiais civis, os policiais penais, não posso chamar os agentes sócio-educativos, os servidores administrativos da Sejuspe. Não posso, porque a casa está fechada. Agora, presidente, o que a gente vê é que a casa foi não só blindada para o lado de dentro para que a votação ocorra remotamente. Olha, já estava ruim uma votação remota. Péssimo. Por qual motivo? O deputado não vai estar tete a tete com o servidor. O deputado não conseguirá ouvir as vozes da galeria que eu há 22 anos ouço nessa casa. Infelizmente, continuo ouvindo poucos nessa casa e alguns deixados de lado. Eu quero aproveitar a presença do líder do BOCO Liberdade e Progresso para agradecê-lo. Fiz cobranças duras aos líderes no processo anterior, mas o deputado Cássio tem demonstrado sensibilidade e em relação a PEC, em relação a PEC, ele acatou diversas sugestões que nós fizemos em nome dos servidores da segurança pública. Fato. Então, eu quero aqui, deputado Cássio, sou um crítico, às vezes até ácido, e é da minha personalidade, que às vezes eu não consigo, eu já disse aqui, eu não consigo ser água de batata, isso está, é da minha personalidade, mas eu não tenho problema nenhum em dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência depois de a gente fazer aquelas mobilizações, Vossa Excelência recebeu a gente pacientemente por três, quatro vezes, receberam os sindicatos da Polícia Civil, da Polícia Penal, sócio-educativo, dos servidores administrativos, então, em relação a Vossa Excelência, eu quero deixar aqui de pouco registrado que os avanços que nós conseguimos na PEC, Vossa Excelência tem uma participação enorme nesses avanços como relator, deixar aqui de público, mas eu continuo reclamando, deputado Cássio, reclamando que a gente precisa ser mais ouvido, porque às vezes houve uns e não houve os outros, e aí isso vai deixando a gente chateado dentro do processo, vai deixando a gente triste, porque a participação nossa parlamentar já está muito reduzida no processo remoto, eu me sinto, eu sinto que o mandato que eu exerço está castrado, está praticamente anulado pelo processo remoto, eu fui à tribuna na sexta-feira pedir uma parte ao deputado Alencar, pouco se importou, talvez ele esqueça que eu também já estou aqui um tempo e sei manuzerar o regimento e sei realmente o que que ele quis com o não que ele me deu. Presidente, quando a gente está aqui defendendo os servidores da segurança pública e os demais servidores públicos, mas obviamente o nosso mandato tem uma ênfase muito maior com a segurança pública, não é por acaso, matéria de hoje, presidente, 31 de agosto de 2020, PCC pagava a mesada mais alta a criminosos que matassem agentes públicos diz Polícia Federal, não sei qual câmera que está me filmando aqui, nem sei qual câmera que está me filmando aqui, mas está aqui a matéria, quem que eles mandam matar Roberto Andrade? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia, Policiais Militares, Policiais Civis, Policiais Penais e Sócio Educativo, por quê? São os agentes da lei, então quando a gente faz a defesa aqui deles, não é por um acaso, não é um privilégio, é uma questão específica, porque nenhum servidor morre tanto no exercício da atividade ou em razão dela, então é que a chamada organização criminosa, primeiro comando da capital, o PCC, pagando vultuosas cifras em dinheiro para matar os agentes da segurança pública, é por isso que a gente está aqui, por isso que eu comecei às 13 horas e não arredei o pé daqui e estamos agora às 21h49. Presidente, eu tenho um compromisso com uma série de colegas parlamentares, fiz questão de falar aqui na frente do deputado Cássio, houve avanços expressivos do parecer dele, mas houve retrocessos aqui no PLC 46 gravíssimos com a leitura e é impossível deputada Beatriz Serqueira, é impossível que nós venhamos a votar esse parecer agora com uma hora que foi nos entregue, então, presidente, eu estou aqui e o deputado professor Cleito me ligou, deputado, como é que está aí? Falei, olha, estou vendo aqui retrocesso, o João Leite, o Eli Grilo, na hora que terminar isso você me liga, a delegada Cheira, o coronel Sandro, o deputado João Vítio Xavier, todos estão esperando um posicionamento desse deputado. Presidente, não há como votar essa matéria agora, não há como, simplesmente é impossível. nós já fomos enfiados goela abaixo lá no passado. Nós não podemos votar essa matéria amanhã em plenário sem que nós, membros desta comissão, tenhamos a tranquilidade de analisar um parecer de quase 40 páginas para saber quais são os reais impactos que causarão, do ponto de vista jurídico, na previdência, na aposentadoria, dos trabalhadores do Estado de Minas Gerais. Portanto, presidente, eu peço vista à matéria. Suspenda a presençação por dois minutos. e vinte e duas horas e cinco minutos para apreciar o PLC número 46 de 2020. Determine a lavatura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa noite. Que Deus acompanhe cada um no retorno aos seus lares. e vinte e duas horas.